Porque agora nós conseguimos contato e vamos conversar ao vivo aqui em Os Pingos nos Is com o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele que foi um dos alvos do relatório apresentado hoje por Renan Calheiros na CPI da Covid e do Senado. Conversa conosco, portanto, a partir de agora. Deputado, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor Fiuza, José Maria Trindade, Cristina Augusto. Satisfação mais uma vez falar com os senhores e poder esclarecer essa peça que mais parece uma peça de ficção. Qual foi o crime imputado ao senhor, deputado, pelo relator, ou crimes, no plural, e como é que o senhor recebeu essa notícia? Já esperava? Qual foi a reação ao saber desse pedido de indiciamento pela CPI, deputado? O crime que está sendo imputado a mim é a disseminação de fake news, a incitação ao crime. Eu fiquei um pouco surpreso porque eu esperava que ao menos eu tivesse o direito à defesa, o direito de ser ouvido na CPI antes de ser indiciado. Porque normalmente isso acontece durante procedimentos investigatórios. Antes do iniciamento, ter o depoimento do investigado. Mas no meu caso foi uma exceção. E isso daí, por um lado, é até bom, Vitor, porque fica clara a intenção política desse relatório. Lamentavelmente, nesse caso, a CPI, que tem poderes de juiz, não age de maneira justa, age de maneira política. Mas eu acho que vai ser mais um tiro no pé. Eles ainda não perceberam, Vitor, que, assim como ocorreu em 2018, agora eles dobram a aposta e tentam nos imputar de vários crimes, de várias coisas que nós não somos. E isso salta aos olhos da população, que, ao assistir a essa injustiça, fica indignada e passa a ser um multiplicador do governo Bolsonaro. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Perfeito. Deputado, é evidente que isso que o senhor disse aí de perseguição política é real. A gente viu durante todo o funcionamento, né? Eu queria perguntar ao senhor sobre a sua reação ao relator, o senador Renan Calheiros. Qual será? Como a família vai enfrentar esse atentado desse relatório do senador Renan Calheiros? Como será essa resposta? Há uma previsão de ação contra ele? Eu estou conversando com a minha advogada para ver o que pode ser feito. E, se for possível, eu vou fazer uma sugestão, através de uma peça, de alguma maneira, para que seja imputado ao senador Renan Calheiros o crime de abuso de autoridade, que é o que aconteceria se um juiz agisse como agiu o Renan Calheiros. E, além disso, além dessa questão da nossa reação a esse relatório, eu também pretendo anunciar amanhã ou mais tardar, depois de amanhã, que eu estou entrando com uma ação contra o relator Renan Calheiros por ocasião do vazamento das minhas conversas junto ao jornalista Alan dos Santos. Conversas essas que foram vazadas após quebrado o sigilo de Alan dos Santos. E existe jurisprudência na STF, inclusive da ministra Rosa Weber, prevendo que a responsabilidade do relator em caso de vazamento. Então, são fatos que a gente não pode se acostumar, né, José Maria? É uma conversa que não tem nada de criminoso, vaza. Eu assisto nos principais telejornais do Brasil, o meu WhatsApp, junto com uma outra pessoa que não tem nada, sem ser condenada por nada. Isso simplesmente vem a público. Essa farra tem que acabar. Essa perseguição agora não existe em lugar nenhum no mundo. Isso, inclusive, é típico de ditaduras, para tentar assassinar a reputação de opositores. Eles se fazem valer de instrumentos da democracia, né, como investigações, quebra de sigilos, para depois ficar te coagindo, te expondo, porque sabem que nós, parlamentares, dependemos da nossa imagem para a reeleição. Guilherme Fiusa. Deputado, boa noite. O senhor estava mencionando vazamentos, né, e nós vimos a quantidade de ações dessa CPI que ultrapassaram aí qualquer prerrogativa, né, de uma comissão de inquérito, incluindo as mais atrozes, como, por exemplo, o vazamento dos sigilos pessoais de uma médica, né, a doutora Mayra Pinheiro. Fora o tratamento absurdo recebido por ela, pela doutora Anísia Yamaguchi, e estes cidadãos, e, no caso, essa médica, ficaram desamparados porque o Supremo Tribunal Federal protegeu essas ações, essa CPI que pintou e bordou, e o STF protegeu, protegeu esse tipo de atitude, e o Senado também protege esse tipo de atitude. Que instituição, deputado, o senhor considera hoje que possa fazer frente, fazer uma crítica completa e ampla a esse trabalho de arrepiar que foi feito por essa CPI? Filza, essa é uma excelente pergunta, mas dificílima resposta. Eu costumo dizer que nós estamos pagando preço por ficarmos décadas vendo apenas futebol e televisão. Tem o seu espaço, o lazer, com certeza, mas a esquerda, ela governou o Brasil, entre sociais democratas e comunistas, durante cerca de 30 anos. Agora a gente acorda e tem, por exemplo, oito ministros da STF indicados pelo PT. Então fica muito difícil você ter um trabalho realmente mais isento, mais imparcial. Sempre vai pesar sobre a cabeça de uma corte, quase que na sua totalidade indicada pela esquerda, essa suspeita de estarem ali agindo de maneira parcial. E a gente pode até ver, por outro lado, condenações da Lava Jato, de primeira, segunda instância, e depois chegam no STF, o STF libera o Lula, torna ele elegível. Então realmente isso tudo vai revoltando a população. O que a gente pode fazer? A gente tem que ter em mente que nós estamos lutando uma guerra de longo prazo. O governo Bolsonaro e muitas outras ações que independem do governo, elas não vão fazer-se presentes da noite para o dia. Isso vai demorar um tempo, Filza. Até nomearem-se novos ministros da STF com um viés mais conservador, mais próximos da maioria da população brasileira, isso vai levar tempo. Vocês estão vendo aí a luta que é para nomear o André Mendonça. O André Mendonça, que não pode se dizer uma pessoa radical, mas nem de longe. Inclusive muitos conservadores têm críticas ao André Mendonça, mas ainda assim está sendo um nome que está tendo dificuldade para ser pautado ali na CCJ. Então não é simplesmente o que o presidente deseja fazer. No jogo da democracia tem os chamados freios e contrapesos. E esses daí são os contratempos do jogo democrático. Nem tudo acontece na velocidade em que nós gostaríamos. Cristina Grêmio. Deputado, boa noite. Prazer em conversar com o senhor, apesar da notícia não ser boa hoje, mas além das acusações todas feitas contra você, teus irmãos, teu pai e vários outros políticos e pessoas de fora da política, inclusive, médicos, empresários, o senador Renan Calheiro faz sugestões de mudanças de leis. Uma delas que ele já anunciou é que se crie no Brasil o crime de fake news, que se crie no Brasil o crime de extermínio e que se mudem vários artigos do Código Penal, por exemplo, para implantar, para legalizar no Brasil a censura através da obrigatoriedade para que empresas de tecnologia escolham o que pode ou não ser publicado conforme elas bem entenderem. O que você acha disso falando como parlamentar mesmo? Isso é possível de chegar como forma de projeto de lei e ser discutido ou sequer será aceito no Congresso? Olha, Cristina, a proposição de projetos de lei é livre e ampla. Dentro do Congresso Nacional existem as leis mais variadas possíveis. Eu quero crer que o presidente e os colégios de líderes terão a maturidade suficiente para não pautar esse tipo de projeto. A implementação da censura, a implementação de um Ministério da Verdade, ou seja lá o que for. Então, eu acredito que não haverá espaço, mas nos tempos que nós estamos vivendo é bem capaz de eu estar errado, Cristina. E, mais uma vez, deixa eu adicionar mais um conteúdo. Essa relatoria do senador Renan Calheiros, que para nós, que já conhecemos o passado dele, que sabemos quem ele é na política, pode soar quase que como uma chacota. Só que, internacionalmente, eles divulgam com seriedade esse relatório, como se fosse realmente o presidente Bolsonaro sendo imputado de crimes passíveis de condenação, perto de um genocídio, uma pessoa que desejou e propagou a morte. Então, é importantíssimo esse trabalho que vocês têm, que eu ainda vejo que é uma imprensa independente, para esclarecer os colegas jornalistas no exterior. Senão, acaba prevalecendo apenas essa versão que é totalmente fantasiosa e só reverbera na bolha em que eles vivem. Augusto Nunes. Deputado, boa noite. É um prazer voltar a conversar com você. Há pouco, eu lembrava o seguinte. Ao retirar a acusação de genocídio do relatório, de homicídio, o Renan Calheiros reconheceu que acusar o presidente da República de genocida foi a maior fake news produzida pela CPI. A maior, dos últimos tempos. Não há nada de genocídio. Com isso, ele pode ser processado por denunciação caluniosa, injúria e difamação, no mínimo. O deputado sabe se o presidente já vai fazer isso ou ainda não foi decidido? Augusto, eu tive essa mesma percepção. Porque após a conversa entre os senadores, com o relator, decide se se coloca um crime, se retira outro. Então, não é uma matéria de justiça, é uma matéria de política. Eu ainda não tive a possibilidade de falar com o presidente da República acerca desses fatos, mas, certamente, a Advocacia Geral da União vai tomar alguma atitude. Eu acho que o natural é a PGR pelo menos arquivar essa peça. Agora, eu adianto, da minha parte, eu já estou em contato com os meus advogados para saber o que pode ser feito. Talvez denunciação caluniosa, não sei. Mas é abuso de autoridade, enfim. Porque, realmente, a gente não pode deixar isso da maneira que está. Até porque os nossos eleitores, Augusto, eles nos pressionam para que nós entremos na justiça. Se vai ganhar ou não é outra história. Mas eles fazendo essas peças quase fantasiosas, além de ocupar os nossos advogados, eles não colocam em posição de defesa. Ao invés de eu falar de uma lei, por exemplo, que coloca adiante a legítima defesa através de armas de fogo, que é uma bandeira que eu tenho como uma das mais fortes do meu mandato, eu tenho que parar tudo para ficar explicando o óbvio, dando lá insumos e subsídios aos advogados para que eles possam fazer a minha defesa. Então, é um absurdo, mas, sim, nós estamos pensando no contra-ataque. José Maria Trindade. Eu queria, deputado, comentar aí a situação de exposição que está a sua família, né? O senhor... O presidente é natural, que sempre foi assim, mas o senhor, os seus irmãos... O senhor considera natural que a família do presidente sofra exatamente esse cerco jurídico, político e de opinião? Como os senhores estão reagindo a este cerco, né? Eles se transformaram em alvos preferidos. Sim, José Maria. Na minha família, praticamente, todos nós respondemos a algum tipo de processo. E todos nós estivemos sempre na vida pública e nunca tivemos problemas com a justiça até a eleição do nosso pai. Então, como eles não conseguem, por vezes, chegar no presidente, que contém ali algumas imunidades, eles tentam fazer, principalmente, né? Através do vereador Carlos Bolsonaro ou da primeira-dama, enfim, de alguma maneira, tentar infernizar a nossa vida. Eu, recentemente, estive em Dubai, no Emirado dos Árabes Unidos. Tornou-se matéria da imprensa uma foto que eu tirei domingo vestido de árabe. O negócio foi tão chacota que depois um árabe, ao saber disso, me deu de presente uma roupa típica deles para realmente provar que aquilo dali é um sinal de... É um sinal de prestígio, enfim. Para ter noção de como que as coisas... Que as coisas andam. E um deputado do... Que até há pouco tempo atrás era do PSOL, o Marcelo Freixo, veio com pedras na mão dizendo que merece ser investigado a minha viagem, sendo que todos os gastos públicos de um deputado ficam disponíveis no portal da transparência. E essa viagem foi uma viagem a convite da Embaixada do Emirado dos Árabes Unidos para a Expo Dubai. Uma exposição que vai reunir mais de 190 países, com excelentes oportunidades para governos e empresários. E ainda assim, fazendo o certo, economizando dinheiro público, tentam ficar em cima de nós. Então, mais uma vez, voltando ali à pergunta do Augusto Nunes, eu acho que a gente tem que sim partir para o contra-ataque. Eu tenho alguns processos, Zé Maria, que inclusive estão dando frutos. Uma condenação contra o PC Siqueira, uma vitória contra a Patrícia Leles, que me acusou de um monte de mentiras. Eu acho que a gente tem que buscar esse caminho para contra-atacar a esquerda também dentro dos tribunais. Por mais que, às vezes, nós não tenhamos esperanças de ganho de causa. Fiusa. Deputado, nós vimos, então, que a CPI foi usada politicamente, de uma maneira que ela ofendeu a população, ela ofendeu as vítimas da pandemia, ela foi usada, inclusive, com mentiras sobre ciência, como a gente viu agora, a Cristina Grêmio assinalou, mentiras sobre uma tese de que o tratamento imediato estaria condenado pela comunidade científica internacional, o que é falso. O Conselho Federal de Medicina afirma que este tratamento não tem conclusão, nem sobre eficácia, nem sobre ineficácia. Agora, nós vimos que isso tudo foi palanque, nós tivemos essa triste constatação. E esses políticos, incensados por uma parte da imprensa, eles estão achando que isso os fortalece para o ano de 2022, especialmente a sucessão presidencial. O senhor está tranquilo em relação a essa eleição no que diz respeito à segurança do sistema eleitoral brasileiro? Olha, Fiusa, tenho até que medir as palavras que se esse programa tiver no YouTube, é capaz dele cair. E, inclusive, com relação a essa questão de segurança das urnas, o TSE está quase por decidir pela cassação do deputado estadual, Francis Kine, que, segundo argumenta-se dentro do processo, fez fake news contra as urnas eletrônicas no domingo de eleição, em 2018. Espero que seja revertida essa decisão, e o ministro pediu vistas dela. Mas, de fato, essa, Fiusa, é a minha única preocupação para o ano que vem. A única preocupação é com relação às fraudes. E todos os dias as pessoas me aconselham. Eduardo, fala para o seu pai prestar atenção. Se aconteceu nos Estados Unidos, pode acontecer com o Brasil. Porque as suspeitas são fortíssimas. E os Estados Unidos sempre foi uma referência de democracia. Então, no Brasil, nós ficamos com a pulga atrás da orelha, ainda mais depois da maneira como, principalmente, o presidente do TSE, o ministro Barroso, interferiu dentro do legislativo, falando com 11 líderes e outros parlamentares para refutarem, para rejeitarem o voto impresso. O voto impresso, Fiusa, que sempre foi aprovado no Congresso com ampla maioria. A última vez, em 2017, a emenda do voto impresso do Jair Bolsonaro foi aprovada com 433 votos. Muito mais do que os 308 necessários para se aprovar uma PEC. Então, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Agora, a gente tem que, de alguma maneira, também ir pressionando. O Barroso acatou ali a participação das Forças Armadas no meio desse processo todo, o que é um sinal positivo, mas também não é uma garantia. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Muito bem, agradecemos então ao deputado federal Eduardo Bolsonaro conosco aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado mais uma vez, deputado, pela presença, pela participação. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Bom trabalho.